E aí galera nerd, beleza? Tô trazendo pra vocês o primeiro gameplay E eu vou trazer um jogo muito cativante Que é Burning Daylight Foi desenvolvido pra um grupo de estudantes De animação do workshop TAAW Na Dinamarca E é um jogo muito curto e tá gratuito na Steam Eu joguei A primeira parte dele, fiz uma gameplayzinha Bem divertida Vou lançar essa primeira gameplay aí pra vocês Depois eu vou lançar uma nova gameplay Com a segunda parte Não sei se eu vou dividir em três partes Ele é muito curto Ele tem já quase 1200 avaliações positivas E o uso da iluminação nesse jogo É muito impressionante A abertura dele é bem legal É bem interessante Você vai adaptando o game pra sua visão Você vai fazendo com que o jogo se adapte O fundo musical com fone de ouvido Você percebe Esse universo que você tá dentro É um CFI É um universo Futurista Cheio de iluminação Cheio de efeitos especiais Muito interessante Espero que vocês gostem dessa primeira Primeira gameplay aqui Minha do Nerd Tatuado Com esse game Confira aí, beleza? Fala galera Nerd Beleza? Eu tô testando aqui o game Burning Twilight Vamos testar ele aqui Pra ver como sai Essa gravação bonita O game simplesmente é Vamos ver O game tá baixado free Você pode baixar free Na stream Pra testar Ele começa aqui com essa tela Não sei o que é É Tipo Eu tenho que fugir de alguma coisa Em busca da luz Vai até a luz Encontra-te o teu caminho É isso que eu tô fazendo Opa Aquela clareada Eu estou nascendo Pra alguma coisa Na verdade é essa Vamos ver Vamos ver O que é que tá acontecendo Opa Eu sou um bicho branco Peladão Bilunga de fora Tô de fora Vai ter uma tajazinha Bloqueando a bilunga Porque Eu não quero que Menores Não joguem esse game Né? Agora aqui Eu tô movimentando Bilunga pra lá Bilunga pra lá Tudo balançando Acaba tapar É uma fábrica De seres humanos De boneco Não sei Vamos lá O controle que eu uso É o WSD Controle básico Eu não tenho possibilidade De movimentação de câmera Só Virando personagem Ele me lembra um pouco Aquele game Dream O Dean A da minhoquia Do Super Nintendo Do Nintendo Tal O fundo musical Vocês estão percebendo Que o fundo musical É um fundo Do que tá na cena Né? A cena totalmente Contada aí Eu não consigo correr Vamos lá Essas garras Estão caçando boneco E tal Tô usando O D W S A Opa Opa Me viram Foge daí Sai daí Vai Vai Pega o beco Meu filho Foge daí Querido Vamos andar um pouco Estão destruindo Eita porra Bagaceira grande Estão Estão amassando Tudo que eu tô vendo Aqui E eu tenho que sair Dessa fábrica Agora Estou aqui nessa parte Não posso vacilar Estão triturando tudo Vamos 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 pra frente Travou aqui Trava Eu tenho uma tatuagem no peito Ela é tatuada aqui Eu tô conseguindo correr Vamos Vamos Opa Vamos Corre Sai daí Isso Consegui Consegui Travou aqui Outro bonequinho aqui Vamos Vamos Sai Saí Saí da trilha Não vou morrer Graças Graças ao bichinho Vocês estão Estão vendo aqui Caramba O cenário Caramba Essa cor Púrpura É muito incrível É muito incrível Tá 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 Demais Vamos Pegar a porta Aqui Aqui Elimidez Para eu apertar X Se tiver um lagzinho É porque assim Eu tô Rodando o stream Tô gravando Tô Vamos sair E o cabo Vai sair Não sai Entra Essa belunga Dele de fora É foda Opa Abriu a luz Verda E abriu a porta Das esperanças Qual porta Você vai sair Vou sair Nessa verde Vamos Vamos sair A mão do cabra De troncha O nome da fábrica O nome da fábrica É Nutriman Agora aqui Tem um painelzinho De LED Para eu apertar Vai acender Vai acontecer O que Esse painelzinho De LED Abriu As paredes Para eu ver Inverso Vamos embora Vamos Tentar sair daqui Ele descobre a tatuagem No peito Opa Ai Vai pra lá Ai defunto A trilha Começa a ficar Mais elétrica Psicodélica Né Trens Vamos pra aqui Caminho 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 Básico É só O ar Para eu puxar Para trás Vamos puxar Para trás Até o máximo Que eu posso Vai pra frente Corre 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 Bichinho Pum Volta de novo E o bagalo O bagalo Pincelando Vai de novo Pum De novo Quebra o vidro Quebra o vidro Vamos sair daí Ele é altamente intuitivo Gamezinho Tal Vamos Quebrou a mesa Quebrou Entra no buraco Pelo que eu estou vendo Ele vai conseguir sair Está Fora Será Ou vai ter outra casa Para ele sair Olha Que cenário bonito Acaba Já está com frio Já A bicha Farte do cranco Rasgou Deve ter assado O abusanfo Agora Deve estar Um frio Do cranco Rapaz Porra É isso O cabra está tentando Se suicidar Ainda é Menino Não possível Vamos em frente Vamos em frente Não tem nada Dizendo para eu ir Voltar Opa Machuquei o pé Está Frouxinha Deve ter Algum produto químico Opa Caiu alguma coisa Vamos voltar Para ver Fez do lado Ih rapaz Vamos olhar Vamos olhar Está mandando Pegar o tênis Do cara Pega a roupa Também Pegou o tênis O cara está Está pronto Para a guerra Peladão No comando Do bolso E o tênis Para correr A maratona Já estou pronto Para correr A maratona Agora vamos Entrar aqui No bond É um bond Vamos entrar Aqui no bond Aperta o bond Apertar nenhuma tecla Vamos Interessante Esse jogo Ele tem uma trilha sonora Bem Que casa o cenário Que casa tudo Faz com que você Imensa Junto ao O personagem Eu estou gostando É um jogo Que você vai Passar o tempo É um jogo Que você Você vai lá Na Steam Você já pode Testar ele Gratuitamente Só para jogar Não sei o preço ainda Olha Que Burn and die light Não sei É bem interessante O game Vamos É meu primeiro Gameplay Jovem Jovens Esse gameplay Vai ser curtinho Só para testar Como é que está Está sendo a gravação Se está gravando Direitinho Né Meu primeiro Gameplay Vou tentar trazer Essa série Desse game Aqui para vocês No canal Do Nerd Tatuado Fazer uma série Do Burning Daylight Né E o caba Está com frio O bingolinho Do caba Deve estar O tamanho Do salário Abriu 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 a porta Desceu Eu tudo controlando Até agora Não tem Opa Ele É intuitivo Agora Vamos caçar Coisa aqui Para ver Se tem Tem uma roupa O caba está com frio Meu irmão Vamos ver Aquele pano Ali Opa Apertou Puxa Eita Cagou tudo Veio Eita Cagaburro do Cranco Cagou tudo Pegou um saco De batata De batata E cagou tudo Né Pelo menos Estou de casaquinho O resto O resto Para o mundo O badalo Balançando E estou nem aí Alguma coisa Já vai Me procurar Aqui Interessante Vamos Vamos pegar aqui Vamos direto Se você vê Que ele trabalha Um grafite Opa Corre Corre Negão Corre E não fica aí não Que pelo amor de Deus Aperta o X Bem intuitivo O game Isso é chatinho Esses comandos Eu não consigo Usar setas É só Aqui Errou Errou Bicho Não tem interação Nenhão Opa Errou De novo De novo Errou Para trás Para trás Para o lado Agora Sobe Vamos subir As escadas Deixa eu ver Se essa porta Entra Não tem nada Para entrar Vamos catar Lixo Volta Essa escada É trabalhosa Viu Vamos falar Com um amiguinho Da rua É doido Tem alguma pedra Aí Ô amigão Tem alguma pedra E aí Aí jovem Alguma coisa Aí para nós Alguma coisinha Aí Tinha 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 Trabalhinho Para você Pegar O jeito De Vamos em frente Vamos em frente Segue em frente Parece É uma sistemática Cinemática Vai para a luz Caiu Caiu Segue a luz E o caba Não olha nem para baixo Vem Acaba Está caindo Vamos direto Eu já não posso Assaltar um rio Tem uma luz Ali Um cenário Aqui Mas Aperta X Deu descarga Opa Agora Seria um Um óculos VR Que o caba ganhou Aí do defunto O game Do catador O game do catador Ele está me falando Ele está me falando Que o problema Que desligou A energia E eu tenho que Voltar a energia Então Esse é um Auxiliar De movimentação Vamos embora Consegui Abriu O elevador E vamos subir Diminuiu A velocidade Ele mesmo Então Alguma coisa Galera Malhando Povo lá Do fit dance Ali só Uh Galera Do fit dance Só No futuro Alguém Me percebeu Ali Alguém Opa Já mudou A câmera Já Sai Daí Zé Tchau Tem alguém com a luz azul ali Vamos subir o elevador Olha, parece o Cavaleiro Zodíaco Referência aí Agora eu vou dar uma pausa aqui nesse gameplay Porque assim, esse é o primeiro momento desse gameplay Fiquem ligados aqui que eu vou trazer Vários games desse jogo aqui Essa é a primeira parte de testes Se vocês gostarem eu vou trazer a segunda parte desse game Vou jogar mais vezes, mais tempo Mas é só os segundos desse game Pra você ver a interação dele E olha que eu não estou com a placa Placa de vídeo boa não, viu gente É a placa do computador Não abriu Acho que vai abrir isso aqui Não tem uma placa de vídeo Na calça Vou vestir uma calça Bota a calça Calça aí no chão Carregando o... Carregando o negócio Carregando o negócio Tchá, porra Agora eu estou... Assistente de realidade, velho Agora eu estou pronto pra... Acaba carregou o óculos Ele faz tudo, velho Agora eu estou power fits agora Vou dançar o laula agora Vamos, vamos Vamos ver o que é que tem Se abre Abre não, abre não Deixa eu fechar o meu quartinho Volta pra fechar o quartinho Porque... Nem todo mundo pode Me deixar aqui, ali A musiquinha O que é isso aqui? Dois... Olha, peguei duas coisinhas Olha, a musiquinha relaxante Vamos, vamos Nada pra cá Vou parar esse gameplay por aqui Pra testar Ele dá umas travadas assim Porque eu não estou com placa de vídeo Está fazendo a transmissão Espero que vocês tenham gostado Dessa primeira parte do game Burning Daylight A gente vai fazer Várias vezes Outros gameplays aqui Vou... Tem só... Vou sair dessa aqui Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto